Música Sempre foi serenor Concentrado o sotouro de roer Mas cometi um grande erro Fui amar loucamente uma mulher Quando uma pança Aí começa O meu problema O meu reconheço Fico descanso E jurei nunca amar ninguém Pois eu sei que nem ganhei por demais Mas dá pra ver Que eis o meu Eis o meu Eis o meu Eis o meu Acabado Desmontado Pensa Pensa E ela sabe o difícil Mas ainda assim Espalha o seu feitiço Pensa 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 Não me reconheço, fico dispensa Queijo em nunca amar ninguém E hoje eu sei que nem ganhei por demais O coração só quer provar que tu Não me reconheço, fico dispensa Obrigado, obrigado a todos Estamos todos de parabéns, Angola Star Boy